Oi Gal! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu trouxe a B aqui no meu canal A gente tá no shopping Não, vai tá muito barulho agora sim É, vai tá barulho Então não releve A gente veio gravar pra contar sobre nosso inglês após um picô Eu acho que é a dúvida de muita gente Tipo, ah, como tá sendo isso Muita gente pergunta Porque eu lembro que quando eu fiz um dos meus diários de intercâmbio Eu falei que o inglês era tão bom Mas Mas, quando eu cheguei no meu intercâmbio Eu falei, nossa É bom sim, é bom sim Porque tipo assim, eu não sabia falar Eu falava tipo, muito, muito verda Mas eu entendia bastante Conseguia escrever Eu tipo Era tipo uma criança de 5 anos colando Tipo, devagarzinho Devagarzinho e tal Mas eu acho que eu comecei A tipo Meus professores falaram que eu fiquei fluente assim No terceiro mês No terceiro mês eu tava tipo Ok Aí depois eu só tava tentando melhorar minha pronúncia Porque muita gente fala, ah, porque você tem muito sotaque Gente, é uma coisa que eu vou falar pra vocês Todo mundo tem sotaque Não é possível você aprender inglês e falar que nem o americano É, é muito interessante falar, nossa que sotaque Todo mundo tem sotaque Tipo, é impossível você aprender inglês e falar que nem o americano Tipo, tem que morar no lugar por anos E você ficar forçando você mesmo Eu amo meu sotaque Você gosta de você? E na verdade eu não consigo ver É, tipo, eu tenho duas vezes assim Mas eu acho super legal Então, né, fala das experiências Ah, gente Eu fui pro intercâmbio Eu tava confiante que eu sabia falar E eu tinha feito aula de inglês muito tempo Então, tipo, eu já sabia mais ou menos Aí quando eu cheguei lá Eu consegui conversar com todo mundo Só que o problema é Jovens da, né, a gente assim Tem muita gíria, muita Então, tipo, tem umas palavras e você fica O que é? O que você tá falando? Porque gíria, tipo, às vezes é até da região E às vezes tem palavras Que é uma palavra, você acha que é uma coisa O significado, mas não é o significado literal É outra coisa, totalmente diferente Então, às vezes você fala umas coisas Tipo, é, tem uma menina que perguntou pra mim assim Ah, você é freak Perguntaram pra mim também Ai, péssima Eu pensava que era aberração Eu achava que era, tipo, loucura Alguém doido Mas não, alguém, tipo, safado É, tipo isso Então, já me perguntaram, tipo Se eu sou, tipo, de garota freak É, mas eu falei assim Eu falei assim Eu falei assim Eu acho que sou Muita gente pergunta disso lá Muita gente chega e você faz essa pergunta Sempre perguntavam pelas minhas amigas É muito bizarro Então, eu acho que quando você for pra intercâmbio Você aprende inglês em casa Você tem que, tipo, tentar aprender gírias, expressões E aqueles frasal verbs, sabe? Que é, tipo, muito importante Que vai, tipo Tem várias formas de usar o get Tem várias formas de usar o up Várias formas Então é bom saber que cada coisa Tem um significado totalmente diferente Então, eu acho importante É aprender em casa Você que estuda inglês sozinho Que nem Como eu perdi inglês sozinha Eu ficava fazendo isso Vendo no YouTube No Google E pesquisando muito essas coisas Pra ter uma noção Porque eu já fiz um curso de inglês Durante um ano na escola, assim Já sou particular Me ajudou Porque eu soube, tipo, o verbo to be A base, sabe? Bem no basicão, assim Mas... É... Eu nunca aprendi... É... A gente nunca aprende o inglês verdadeiro A gente aprende a gramática O inglês de livro Não, e eu fiz quatro... Quatro anos de inglês Quatro horas por semana Então, dois dias de semana Eu tinha duas horas de inglês Durante quatro anos Então, tipo... Eu tava falando Ah, tá É... E eu conheço gente Que fez tipo... Se formou no curso de inglês Chegando sozinha e sabeu nada Sabeu Sabeu E não soube nada Tipo, ficou tipo... Ninguém vai falar Tipo, hello, how are you? Ninguém vai falar desse jeito É tipo, what's up? É, tipo Ninguém vai te falar algumas coisas Ou tipo, você fala Obrigada, você vai falar You're welcome Não, é que a gente aprende o curso formal É, tem gente que fala Mas não é comum Quase ninguém E também quando... O lado bom Quando você aprende o curso formal Por exemplo, eu falava muito formal Daí eu conversava com adulto E todo mundo falava tipo Mano, não é possível que você tenha 16 anos E fala desse jeito É Porque mano, a gente aprende a falar formal Então... Sim E ninguém fala assim Então as pessoas riam muito Eu sabendo Quem fala essa palavra? E outra coisa que eu acho importante Falar aqui no vídeo É tipo, como... Bia, né O que que mudou Tipo, no seu intercâmbio O seu nível de inglês Você foi com que nível E botou com que nível O que que melhorou O que que não melhorou Tipo, confiança muito, né Porque agora a gente consegue falar tudo o que a gente quiser Tipo, sabe Não tem aquelas Nossa, meu Será que eu vou errar? Será que eu vou dar certo? E... Dá pra falar... É, tipo Dá pra falar tudo o que você quiser Você aprende... Aprender gíria É que nem a gente no Brasil, né A gente fala gíria com nossos amigos Então quando você aprende gíria Você fica mais próximo da pessoa Sabe, conversar Tipo, tem uma conversa boa A conversa flui mais É Aham Tem uma conversa legal Só isso Eu acho que comigo, assim Eu me sinto, falando em inglês, como eu falo em português Tipo, não tem mais um problema Eu falo em inglês 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 Agora, tipo Eu tenho vergonha de falar em inglês brasileiro Porque o brasileiro gosta de julgar o inglês do outro Não é verdade? Fala tipo Ah, tem sotaque demais Tá errado Por que você fala desse jeito? Gente, o que tem mais no mundo É gente aprendendo inglês Muita gente Eu conheço muita gente Que tem sotaque diferente do mexicano Porque tem muito sotaque Ninguém vai falar assim Não Você não é fluente Porque tem sotaque Fluência Não tem nada a ver com sotaque Sotaque é do seu alfabeto fonético Com a fluência É com o seu aprendizado E a capacidade de falar a língua que você tem Então não achem que Porque você tem sotaque Porque você não tem a fluência É claro que um meio que influencia o outro Que um ajuda o outro Mas não quer dizer que Por exemplo Que você não fala Que nem um americano Ou que nem um Inglês Da Inglaterra É inglês, né? É, inglês Então tá errado Não Porque tipo Tem inglês do mundo todo Tem vários tipos de sotaques Então não é porque o seu Não é que nem o deles Do sotaque Porque você tem errado Sabe? Então eu acho até bonitinho O meu sotaque Eu não queria perder Porque muita gente fala Que o meu sotaque é muito fofo E muito lindo É Eles falam assim Meu Deus, você é bonito Esse sotaque é tão lindo Você é perfeito Meu tipo Todo mundo ama o sotaque Sabe? Então o sotaque É meio que um charme Então não perde isso Sabe? É bom tentar aprimorar inglês Para falar tipo Perfeitamente Porque eu acho que não existe Inglês perfeito Cada um num lugar do mundo Falar de um jeito Um sotaque diferente Mas eu acho que as pessoas gostam Sabe? Isso deixa a gente Sermos únicos Gente que a gente é Então eu acho que Pra mim Eu fiquei mais confiante no inglês Agora se alguém me mandar Falar inglês E falar com um gringo Ou tipo Falar um vídeo em inglês Eu começo a falar Sabe? Eu não tenho tanta vergonha Eu tenho vergonha de falar aqui no YouTube Sim Não vou falar tipo Am I gonna lie Mas Eu tenho vergonha sim Porque Sabe? Sempre vai ter um julgamento É Sempre vai ter aquele julgamento E não é legal Mas tipo Com amigos Eu sempre falo inglês Até quando eu cheguei aqui Eu falo muito inglês Por tipo automático Então Eu acho que isso Não é um problema E eu acho que eu voltei Com o meu inglês Tipo Bem avançado e fluente Eu gostei É também? É tipo Eu não vejo Não tenho mais dúvida Eu tenho dúvida em algumas coisas Tipo Tem gírias Até que hoje Eu não consigo Tipo Eu tava assistindo um vídeo Um vídeo e tipo Tinha gente Gente negra E eles falam de um jeito Que eu não entendia muita coisa É Só as piadas É Eles me dão o próprio jeito Tipo Eles cantam Meio que cantam falando É Eles falam Tipo Assim E eles tipo Tem o próprio entonação Pra falar O próprio sotaque Então É bem diferente Sabe? E é isso A gente não sei se você fala inglês aqui Não Tá bom já né Gente Não vai dar Estamos tímidas a falar inglês Então Fica pra próxima Você fez vlog na escola? Dava provis Eu não fazia muito Eu fiz Eu falava inglês A gente não falava muito Mas Pra vocês que vão ver o vídeo da minha faculdade Mês que vem Eu vou gravar vários vlogs só em inglês Então Aguardem Isso foi o vídeo gente Tô muito feliz de ter gravado com a minha É a capa do vídeo É Mas Estou muito feliz E Acho que esse vai ser o único vídeo que a gente vai gravar A gente vai ir embora Não sei se vai dar mais pra gravar Ah, a gente gravou um outro né É É Mas eu vou postar tipo outro antes Depois dessa Ah Mas é isso gente Esse foi o nosso inglês após o intercâmbio E um beijo E até a próxima Tchau